Oi meu povo, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo desse canal E um vídeo desse canal Mas Esse vídeo é uma sequência, né? Porque isso tá na minha frente Esse vídeo aqui é o sabor do beijo e ele ganhou a última Quem não assistiu vai assistir que vocês vão entender Que funciona Facilmente E agora é com bala, gente O último a gente fez com chiclete e esse é com bala Ou seja, ganharam novamente Será? Eu tô achando que você tá gostando de dar um beijo de mim Então vai, prontos Ó, você tem que pegar dois ralos Eu não tô olhando, tá? Porque os ralos são diferentes Ó Caramba, peguei É quantos? Três, né? Vê se tem três aí Ah, vocês deixaram os legais pra mim Tem três aí? Beleza, campeão Tem três, então vem ver se eu parti de mim Vou deixar aqui o papel toalha, né? Pra gente de... Negócio Você começa dessa vez Você começa Já vou acabar com tudo, então Já vai acabar com tudo, então? Vou fazer você acertar o primeiro E é por causa desse primeiro Você vai conseguir? Você não vai acertar mais nenhum depois Ah, eu quero só ver Porque esse primeiro é muito bom Confia Oi? Nem a galera sabe Não pode sentir o cheiro, então, né? É, se você sentir o cheiro já matou Então tá Olha, eu tô sentindo Eu tô... Deixa eu ver Eu tô sentindo 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 Você conhece você Nossa, eu tô sentindo Nossa, eu odeio esse sabor Você odeia, por quê? Não tem como, Jayce, tá bom, né? Ah, tá, a vida foi, né, Jayce? Cara, eu acho que é um áudio de... melancia. É... É o seu sabor favorito, né? Acertou. É, você acertou. Que tristeza, né? Eu achei que você não ia acertar o que estava... Que tristeza, meu! Vai, próximo, você. Que saco, meu! Você é muito bonito. Eu sei que eu sou muito bonito. Olha pra lá. Pronto? Pronto? Oi? Não! Não! Você tá sobrando e ficando ali em cima de mim, né? Não! Já te abri a bala. Ah! Vai logo! Vai difícil! Tô vendo a bolinha. Não! Vem aqui pertinho de mim. Ou é só a barba que tá com cheiro dentro de cléte? Tio! Eu não tô sentindo. Você não coloca na língua. Eu gravei. Deixa eu ver. Coloquei. Vai! Não dá! Já foi duas, já. Mais uma vez. Não pode ser três. Deixa a língua certa. Tá deixando a língua duas, né? Tô fazendo isso, não tô sentindo. Cadê a bala na sua boca? Você já engoliu. Eu não vou te mostrar pra você saber que bala que é. Eu não sei como você colocou na língua na minha boca, gente! Estratégia de jogo. Ah, eu sei então que é a de chocolate. Errou. Ele não passou na língua. Passei na língua e eu quei abrindo a de chocolate pra você escutar o barulho e achar ganhar chocolate. Deu certo! Deu certo! Deu certo! Você não passou na língua, cara! Ah, deu certo! Eu sinto o cheiro! Ah, escutou o barulho da bala! Ah, quis roubar! Quis roubar, perdeu! Eu pensei que você tava desconto fazendo assim com a língua dura pra não sentir a bala. Eu sabia que você ia achar que era a bala porque eu queria morrer pra abrir. Não, ele não vai dar certo. Nós estamos como... 3 a 1? Não, não é zero. Não é 1, né? É. Porque agora você vai mudar a sua. Ah, é? Mas já tô cantando, Tali. Vai. Você que tá tentando roubar. Você não tá passando na língua. Passa na língua. Passa. Eu tô passando. Passa. Eu posso ter mais esse celular que vem. Lógico que eu vou. Eu vi que você comprou. Eu sei as opções que eu tenho. Hum. Acho que eu sei o que é. Eu acho que eu sei o que é. Hum. Ela é semelhante a que você queria falar comigo. Ela não é uma bala tipo house. Pode ser. Ela pode ser uma bala tipo bala. Mas vamos ver. Hum. Não. Vai seguir a briga ou pôr uma língua. Ué? Por que não? Tentou esconder a língua. Ela não deixou beijar ela. É a balinha de caramelo. O que você tá tentando esconder? Deve ser gigante. Ah mano. Eu até tento te ajudar. Mas não dá velho. Tem certeza que você achou? Cara. Vocês são roupas. Vocês são roupas. Eu não consigo jogar. Hum. Eu sou roupa? Hum. O que que você tentou fazer na rodada passada? Eu só tentei esconder a bala na minha boca. Não, não. Na rodada passada. O que que eu fiz? Tentou adivinhar antes de pôr a língua em mim. Hum hum. Será que você falou antes de pôr a língua em mim? Ai. Não olha então qual que vai ser. Não tô olhando. Tá. Não olha qual que vai ser. Mas ele tem que contratar um produtor pra comprar as próximas vezes. É. Porque né. Você olhou o que eu comprei? Você roubou? Não olha. Qual bala que é. Não tô roubando. Hum. Iá. Ligar aqui. Oi. É gostosa? Tá mastigando bastante. É uma bala de mastigar. Não é um house. Calça não mastiga. Nossa. Só o cheiro dela eu não sei qual é. Vocês mesmo sabendo você vai arrumando. Não dá. Eu não preciso falar o nome. Preciso falar o sabor. Não, não, não. Preciso falar o sabor. Não vou. Não vou. Consegue que você vai? Quero que não. Vai errar o sabor. Vai errar o sabor. Chocolate uai. Errou. É de chocolate. Chocolate. Chocolate aqui. Uhum. O que você falou? Dentro é chocolate. E em volta. Sabor chocolate. E em volta é o que? Chocolate. Ah, gente. Ele quer? Não. Ah, 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 ah. Chocolate. Chocolate. Mas a bala é de sabor de chocolate. Essa bala aqui é minha favorita. Tudo? Você tem por cima. Eu tô... Butter Toffee. Ela é de caramelo. De sabor dela é chocolate. Volta. Tem chocolate dentro. Ah, você quer beber outra? Depois eu vou levar essa aqui para você. Eu acho. Que valeu, porque tá chocolate dentro. Meio ponto. Não, chocolate. Meio ponto. Tá chocolate. Tá chocolate, Caio. Hum? Tá chocolate. Tá bom, vamos aceitar. Seu canal, sua aceita. É, tá escrito chocolate, sabor chocolate e sabor chocolate. Eu acho. Se fosse o senhor do canal, você ia ganhar daí. Não. Tipo, você... Aceitou meio, sua... Não. Não sei o que você vai errar. Hum? Nossa, você não tem como errar. Hum? E as delas também. Não tem como errar, porque esse aqui o meu pai usa a caminete. Hum? Ué? Nossa, não tem. Bateu o cheirão aqui. Essa é boa, vai beijar. Bateu o cheirão aqui. Bateu o cheirão aqui. Nossa, o cheiro forte dessa. Hum? Já sabe qual é? Já. Ai, gente. Ah, mas já tá 2x1 pra mim, né? Já não? Eu acertei. Ah, você acertou essa agora? Tá 2x2. Tá 2x2? Uhum. E se eu errar? Aí vai ter que ir pra última rodada mesmo. E com que última rodada? No último vídeo. Vai empatar esse. Vai terminar empatado. Esse vídeo você só precisa me beijar, né? Não tem competição nenhuma. Vocês tão vendo que ela não criou nenhuma estratégia de jogo, ela não criou nenhuma estratégia de vídeo. É simplesmente, coloca a balinha na boca e beija a minha boca. Ah, fez ponto. Legal. Ah, perdeu. Ah, legal ganhou. Uhul. Não ganha nada. Não tem competição nenhuma. Não, se você ganhar, você ganha. Quer saber? Eu vou ganhar. Não vai que beber 3. Eu vou ganhar 2 já. Vai perder o terceiro vídeo. Tá vendo? O terceiro vídeo é só de diversões. Dá uma premiação no terceiro vídeo. Não. Te dou uma premiação. O que é isso? Eu falo que ela perde a cabeça? Ah. Já sei então. Se eu ganhar agora então. Ah. Agora. Eu ganhei uma premiação com... Te dou. Vou ganhar uma premiação. Quer ver? Hum. Ó. Hum. Cara, eu acho que esse é um try-dent de... Melão, né? Ah, mano. Não tem como eu deixar ela ganhar de novo, gente. House. É de certeza mesmo. Cara, você ganhou a última. Você ganhou... Mas você roubou. Eu não roubei nenhuma. No chiclete você roubou. Você colocou os 2 sabores iguais. Estratégia de jogo. Esse agora. Você escondeu a bala. Eu fiquei abrindo ela. E colocou a sua língua... De uma forma diferente que não dava pra saber. Então não valeu. Estratégia de jogo. Eu vou aceitar o ir pro último desafio. Que é o maior de 3 com você. Se você ganhar o último, o que vale é 3 pontos, aí você ganha de mim. Se eu fazer 3 a 0 e você... Não, não. Se você ganhar. Só a vitória vai valer 3 pontos. Mas você ganha de mim o desafio dos melhores 3. Hum. Mas agora... Se você ganhar. Você vai ter que pagar o desafio.